Oi, oi, oi povo do mar! Tudo bom? Mais um vídeo na base da improvisação. O que é vídeo na base da improvisação? Gente, eu pego a câmera e saio filmando. Eu não tenho roteiro, eu praticamente não edito, só corto os vídeos. E não é que eu sou relaxada, não. É que o meu jeito de fazer vídeos é esse. Vamos para o vídeo de hoje, espero que gostem. Dia 16 de setembro, a regata se aproxima, os veleiros estão chegando cada vez mais. Hoje chegou o Endurance, tem mais 60 pés de alumínio. E assim, eu filmei a manobra dele, porque ventou a noite toda, choveu a noite toda. Então, ventinho chato para manobrar, o pessoal do clube ajuda com os botes. Agora ele está paradinho assim, mas a manobra foi corre lá, corre cá, corre lá, corre cá. E eu, olhuda que sou, vi o cabo desse jeito. Aí gritei logo, olha, o cabo da pronta, partida! Aí o capitão virou e falou, foi só a capa, porque o cabo é de espectra. Foi um pá na minha cara. Aí eu fiquei quieta, né? Mas, tipo assim, como é que eu podia adivinhar que o cabo é de espectra? Eu não sabia, eu fiz a minha parte, né? Porque se o cabo partisse mesmo, ia dar ruim. Eu nem sei, cabo de espectra não parte? Pelo jeito não, do jeito que o capitão falou para mim, com a tranquilidade, assim. Eu acho que não. Mas vivendo e aprendendo, a gente passa umas vergonhas de vez em quando. E mais tarde esse veleiro vai sair daqui, não sei para onde ele vai. E o pessoal fica falando, o Gurussá é grande, o Gurussá é grande. Mas tem gente maior do que o Gurussá. Depois serão tantos veleiros, que tem mais de 100 barcos inscritos, que vai ficar todo mundo encostado, assim, a contra-bordo. Vai ficar entupido isso aqui. E eu vou mostrar daí para vocês. Deixa eu mostrar a zona que está aqui. Está muito bagunçado, porque eu estou organizando tudo. Já tirei a mesa que tinha aqui, a mesa desmontável. Porque vão entrar dois puffs aqui, um puff ali, no lugar da cesta de lixo. Colchonete aqui, colchonete aqui em cima. Aqui, do lado de cá, do lado de cá. Para a galera durante a regata. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Aqui está a outra cena de terror. Nossos coletes que eu tirei do buraco negro, que é lá na ponta do casco. A gente usou esses coletes. Acho que a gente separa, né? Tem, acho que, uns dois coletes que a gente usou. Felizmente, não tivemos necessidade. Mas, para passar pela inspeção da refena, a gente tem que mostrar que temos coletes. A quantidade suficiente. De acordo com os tripulantes a bordo. Então, eu separei tudo, para depois botar tudo lá para fora. Roupas, roupas, mais roupas. Isso aqui é tudo lençol. Toalhas. O que eu não vou usar, eu coloco ali dentro do porão. Aqui, ó. Isso aqui são os fachos luminosos. É isso. Meu quarto, então, nem vou chegar perto. Depois eu mostro depois. Hoje eu estou tão repetitiva com as palavras. Não sei o que está acontecendo. Olhem só. Eu lavei todos os meus panos de chão. Dobrei. E olha o que tem em cima. Eu não vou tirar você não, xerife. Pode ficar aí. Pode ficar. Chegaram mais dois barcos. O de alumínio que estava aqui já foi para outro lugar. Está ali no cantinho ali. Está escuro. Mas eu gostaria de mostrar para vocês o pôr do sol ali ao fundo. E essas nuvens. Está bem bonito o céu. Essa ponte. Que quando nós chegamos. Ela estava toda colorida. E a gente pensou que fosse um parque de diversões. Agora ela está de amarelo. Que é o mês de conscientização contra a depressão. O setembro amarelo. Bem legal. Bonito, né? Aqui é bem bonito. Estamos aqui nas comemorações pré-referno. E a galera do farofeno. Resolveu organizar uma paella. Assim, eles compraram todos os ingredientes de manhã. E aí, depois, a gente divide o custo pelo valor das pessoas que estão presentes que vão comer, né? Para quem pergunta, é assim que funciona. Meu Deus! Meu Deus! na divisão dos custos saiu por 15 reais por pessoa e cada casal tinha direito a uma lagosta lógico que eu fiquei com a lagosta, né? Fausta ficou ali com um prato cheio de pimenta, dá pra sentir daqui o cheiro e tá muito bom, a galera tá de parabéns agora eu vou levar o ratinho pra dar uma voltinha, né xerife? vão? bora? vem! obviamente eu não ensinei ele a pular aqui porque senão ele estaria na rua todos os dias e caramba, vai ter que ser um salto carpado pra pular aqui agora porque tá distante deixa eu desligar o telefone, né? porque eu não vou correr o risco quando é pra gente passear, ó, o xerife ficou anjinho no colo esperando que bonitinho, meu deus! pode subir xerife, vai lá, vai, 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 vai! ele e o choppinho ficam disputando o território e este poste aqui é o mais solicitado bom, e tá todo mundo fazendo alguma coisa, todo mundo tem lista o cláudio ali do beijo pirá, tá no bote, tá alisando o bote dele e... Fausto tá lá no plankton xerife, quem mandou você descer, xerife? ó! você foi no cláudio, é? vamos passar Fausto tá lá no plankton ajudando na tampa de uma geladeira ó, Fausto tá, tô vendo ele daqui, ó no chão, lá no pico e aí todo mundo se ajuda e todo mundo vai pra regata o plankton tem um gato que o xerife morre de medo e o cara de pauzinho sumiu, tá ali eu vou mostrar um barco que as meninas do grupo marinizadas tem uma velejadora que é apaixonada por ele foi um barco que foi apreendido, se eu não me engano, pela Receita General aí foi a Leilão e tá aqui e é o sonho de consumo de muita gente daí que eu vou mostrar pra vocês deixa os dois ali trabalhando xerife o barco que eu comentei anteriormente é esse aqui o Liberty é nórdico, escandinavo, não sei ao certo eu só sei que é o sonho de consumo de muitos velejadores que sabem a diferença entre um barco de águas abrigadas e um barco para navegar pelo mundo este é um que você pode ir pra qualquer canto barco forte, robusto o gatinho pulou do plankton o xerife fica aqui, não vai lá não o tempo aqui tá muito doido calorzão agora entrou o Pirajá com vento e chuva daqui a pouco passa rapidinho mas é assim a gente deixa as janelas do barco abertas porque tá muito quente aí vai ali almoçar chove pode atacar, tá, Fausto? esse aqui é o PF do clube 20 reais duas fatinhas enormes de picanha arroz, feijão, salada, purê show de bola Fausto? podemos começar porque ele me espera pra eu filmar já tinha vai escurecendo e essa lampadinha aqui não é o suficiente pra eu conseguir filmar porque a câmera pra eu filmar durante a noite é ruim, né? e aí eu tô fazendo um Paranauê com uma lanterna de cabeça que não tá na minha cabeça mas o jantar de hoje será asas de frango com molho de mostarda assadas na minha churrasqueirinha de boca de fogão eu acho que eu já mostrei pra vocês e eu fiz um brigadeirão na minha forminha de pudim de boca de fogão ficou pronto em 15 minutos, galera e olhem olhem que bonito pelo jeito deu certo ficou assim, ó assa super rápido fica douradinho e lógico que fica gostoso infu! olha que bonito! a luz não tá ajudando mas tá lindo nossa, filmar a noite é a treva bem eu sigo na organização do barco tô limpando aqui agora os armários vendo o que eu já tenho de comida o que eu preciso ou não comprar já fiz o cardápio da regata e agora eu tô organizando essa parte aqui temos um cachorrinho chamado xerife que fica me vendo da janela lá embaixo temos um cachorrão chamado Fausto que tá trocando as lâmpadas da luz de navegação por uma mais potente eficiente é, eficiente porque gasta menos energia de LED, tá? já era de LED e tá trocando por outra de LED para quem acha que em barco não tem sujeira está completamente enganado todos os dias eu barro essa casa e tiro essa sujeirada aí esse monte de sacolas aqui são minhas roupas de cama que eu deixo guardadas e agora eu tô separando o que vou usar durante a regata caraca chegaram os puffs que eu comprei no Mercado Livre umas caixas gigantescas a Sueli que trabalha lá na recepção da organização da Refeno falou Guta, chegaram umas caixas enormes aqui e ela não exagerou não são grandes mesmo mas são levinhos depois eu mostro pra vocês vim no Carrefour fazer umas comprinhas pra semana e olhem o perigo eu quase encostei com o meu carrinho não aconteceu um acidente é um milagre diário que é tipo assim né oferta maminha 31 reais imagina se não tivesse oferta 35,99 quanto cobraram? 49,99 pode ter sido um erro? pode mas eles sempre erram pro lado deles então sempre temos que verificar a nota fiscal é chato? é mas infelizmente é o que tá acontecendo tô fazendo um bolo gelado vocês já conhecem porque eu já postei aqui no canal olhem que massa bonita amanhã a gente vai pra uma festa e eu vou levar como sobremesa olhem que lindeza gente agora eu vou furar e colocar a cobertura nós somos convidados pela Dulcinha dá um oi Dulcinha dá um oi aí pro povo do mar pra um churrasco aqui no sítio dela ela vai assar um porco nossa porco da roça vocês imaginem o quanto eu vou comer tem uns cabritinho aqui boi e o cheiro que bosta de boi aquele cheiro gostoso de roça que saudade que eu tava disso vamos lá ver nossa feito na lenha olha isso daqui duas costelonas tá bonito não tá depois eu digo se tá gostoso ó não sei se todo mundo conhece mas isso daqui é um tamarindo então estamos embaixo de um pé de tamarindo e já vou colocar a plaquinha reservado para guta nessa rede aqui mesmo que a gente se separe com os tempos é quando você quiser lembrar de mim que o meu sogro ele tinha o corpo virado 6 centímetros mas passou só com tamarindo só com 3 meses só com tamarindo quanto tempo fica pronto esse corpo aí 4, 5 horas 5 horas lá para as 3 horas ele vai comer 4 horas 3, 4 horas quer matar a gente? não, mas tem muita comida aí eu havia reservado essa rede para mim Fausto roubou roubou a rede e vai começar a ser servido Fausto vem, vem quem não vem não vem Fausto pega meu pedaço lá Fausto Fausto aí ó dá um pedaço com a guta aí Fausto adora o focinho Fausto o focinho eu quero a orelha a guta está morrendo de fome você pode ficar de ladinho para não estragar a fumar nossa senhora essa é a costela gaúcha vou levar esse osso para o xerife comer vai me deixar dois dias em casa sem olhar para mim isso aqui é um defumador todas essas linguistas aí foi o Fernando do veleiro estrega que fez só que o fogo está muito alto agora vamos ver o que eles vão arrumar aí mas abriu e ele baixa o fogo e não lembra abre e baixa o fogo? não esquece mais tem língua de boi tem escudiguim tem essa linguiceira cupim farinheira sangue de sol farinheira que é o embutido português cupim só quero ver se eu vou comer um pedacinho da língua já ficaria satisfeita farinheira você vai pirar língua defumada nunca comi vai ao gosto capricha Fausto uhul Augusto muito bom tudo voltava a ser novo olha xerife aqui a mamãe trouxe para você olha olha xerife olha xerife ai meu Deus é maior do que você xerife pega vai te morder não seu besta xerife o Faísca quando eu dei o osso de avestruz para ele ele agarrou o osso e não largou por uma semana e você está com medo do osso? hã? você está com medo? você está com medo seu besta? ai meu Deus do céu essa nova geração olha o mimimi não é só de criança não é de cachorro também olha o Fausto está tentado ali xerife aqui vai Fausto acabou o mimimi agora vamos para o momento jabá estamos lançando o pacotão o pacotão nordeste com 25 a 30 dias de viagem pretendemos sair de Cabedelo João Pessoa pararmos em Barra de São Miguel Salvador Camamu Camamu Abrólios terminando a viagem em Vitória então se você quer experimentar a vida a bordo velejar relaxar entre em contato com o telefone que está passando na sua tela que eu passo todas as informações é uma ótima oportunidade de você conhecer grande parte da nossa costa gostaram desse vídeo? já sabem dá um like aí pra mim inscreva-se no canal comentários por favor sugestões e até o próximo domingo tchau tchau tchau